Era uma vez um garotinho solitário chamado Jurico. Ele gostava muito de ver TV. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? E... ir pular. Era noite de Natal e ele se preparava para ir dormir. Vou deixar o biscoço em Papai Noel. Eu aqui também. Papai Noel, por favor, venha. Mas o inesperado aconteceu. Esse ano está difícil. Nem deu para apagar a cena. Na manhã seguinte... Que dia lindo! O que é isso? Papai Noel! NÃO! Ela quebrou tudo! Quebrou tudo! Salvador! Depois do trágico exidente, Jurico e seus amigos foram se despedir do bom velhinho. Por que Papai Noel quer o meu presente, Papai Noel? Minha bicicletinha! Oh, Papai Noel! Cadê meu pônei, Papai Noel? Por que você foi morrer? Eu fui um menino tão bom, Papai Noel! Papai Noel! Eu fui o último ativê! Mas eu sempre gostei de você! Ah! Uiii! Depois de um dia difícil, Jurico foi dormir. Chorando, pois para ele o Natal havia morrido. Literalmente. Moral da história, não acenda a lareira no Natal. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal!